64 Tem mais dano Vou achar esse cara Tem que estar de chroma Não passam O boneco não passa, ali, ne? Um amigo falou uma coca fugaz Queria ter usado esse Splash Travou? O cara quer o Best BR, fodeu gente O que é isso? Tem no posto, tem dois aqui, 29 White. Cara, por que minha tela tá tremendo? Eu vou tirar umぜ... Eu vou tirar umены cor, não. Esses são as folhas, as folhas, as folhas. TEM, TEM, TEM... Se, tEM... 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 Eu sei que quem salve é Deus Mas salve Stomp Salve Nandinho Cara, essa foi legal, viado Essa foi legal Eu sei que não Você ativa disparado em qual tecla? Tecla G Quero papar roxo Bora namorar? Ah, tô casado já, mano Seu peito tá casado Acho que esse moleque tá fazendo, mano Que que é isso, véi? Ah, tá casado já Esse cara toca 12 de um tiro Essa 12 é perigo Salve, Tom Tom, seu lindo rasal do meu viver Que abro da minha horta Que faz meu pepino crezer KKKKKK Tom Tom, sudoeste babaca Por pegar a mãe do meu amigo Ela deu mole e eu peguei Eu vou te ban-te-se Não, não, não. Tinha uma cura pra vida lá no loot, mano Não lembro Acho que não, né Vou abusar Meu Deus, tá muito duro pra esse cara, velho Nice Ô, tô jogando cleanzinho, não tô não, mano Mó bonitinho que minha tela tá, velho Minha tela tá mó bonitinha, cleanzona Fala que eu silenciei todas essas paradas aí, velho Sai fora Sai, luco Pega essa play aqui, ó E aí já tá linda, ó Meu beijo Oi, Nick Onde que eles tão fightando? Onde que eles tão fightando? Onde que é, guys? É dentro do relógio, mano? É dentro? O que é isso, mano? Tá gelado? Pô, guys Se o cara me deu dano, eu tô metendo o pé, velho Pô, guys O cara me deu dano e eu tô metendo o pé, velho Pô, não, atrasa o meu lado não, velho Papo reto Nossa, fiquei com dois de vida, velho Nossa, fiquei com dois de vida, velho Não tá mudando de queda não, né? Não tem água aqui, velho Não tem água aqui, velho Salve, dragão Não tem água aqui, velho Não tem água aqui, velho O cara tava dentro do cone, velho O cara tava dentro do cone, velho Mentira, mano Literalmente tava os três últimos caras ali, mano O cara tava dentro do cone, velho Não, velho Nem fodendo os bagulhos dele Não tem água aqui, velho